Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny Sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal Trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez mais um vídeo aqui de Fortnite E galera, tem novidade aqui no Fortnite Mano, sai um novo bundle Que é o bundle das lendas sombrias, tá certo? Na verdade não é lendas sombrias que se chama Se chama, eu acho que sombra surgindo, se eu não me engano, tá certo? Mas enfim, não vai ter como eu ver aqui agora Eu vou colocar aí pra vocês se é esse o nome mesmo Porque não tá aparecendo mais aqui na loja Porque eu comprei e vou mostrar aqui pra vocês Essas skins que cara, são muito da hora Mas antes de eu mostrar a skin pra vocês Mano, desce a tela aí, deixa o like Se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações E o mais importante, mano Me apoiar na loja de itens do Fortnite É só ir apoiar um criador Coloca a minha tag que é Johnny-v4 Dá um aceitar e pronto Qualquer compra que você fizer aqui na loja Você já vai estar me apoiando, tá certo? Mas enfim, vamos lá Eu ia gravar esse vídeo ontem Que foi o dia que saiu o pack Mas eu decidi gravar hoje Porque tem um item que é desse pack na loja, tá certo? Eu não vou comprar porque eu não quero gastar meus V-Bucks Mas enfim, essa picareta aqui faz parte desse pack, tá? E essa camuflagem aqui também Que é bem parecida com a camuflagem que vem nele No caso, vou mostrar primeiro as skins Cadê as skins aqui? Deixa eu ver, essa daqui é uma Tem essa daqui Tem essa daqui Beleza No caso, o pacote são essas três skins aqui Assim como foi com as lendas vulcânicas E as lendas congeladas, tá certo? São três skins bem daoras Que cara, eu achei muito legal Pena que são épicas, né? Podia ser lendária e inépica Mas beleza As skins, no caso, são a ave das sombras Que é a ave do sol, se eu não me engano A versão padrão dela A caveira sombria Caveirinha sombria E o sombra perfeita Que no caso é o sombra oculta na versão normal Essa aqui são as skins, tá certo? Eu acho que essa daqui podia ter a opção de tirar essa máscara aqui Assim como tem com a ave do sol Eu acho que é o nome dessa skin, não sei E de mochila A mais legal é essa daqui Sem dúvida Mano, essa asa branca é muito legal Eu já achava legal ela na versão preta Na versão branca, mano Fica mais foda ainda E tem desse pack também Essas mochilas aqui Deixa eu ver se eu acho Essa daqui Que é da caveirinha E tem essa daqui Cadê a outra Aqui Achei É essa daqui, tá certo? São essas Três mochilas aqui Da caveirinha Do sombra perfeita E da ave sombria Tá certo? Mano Essa daqui Pra quem tem a caveirinha normal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa aqui é a caveira Pra quem tem a caveirinha normal Eu acho que tá por aqui Em algum lugar Tem a opção de deixar um coração Eu acho que podia deixar um coração também Viu? Só que tipo Um coração meio que neon, né? Porque é neon Isso aí basicamente pra mim Então É muito legal Esse pack, velho E junto Vem Uma camuflagem Que é essa camuflagem Rede aqui Deixa eu Vim aqui Essa aqui é a camuflagem Que é bem parecida Com a que tá na loja, mano É basicamente É A mesma Só que muda Só a forma ali, velho Enfim O pack é bem legal Ele tá disponível Acho que por 70 reais Se acertar Algo do tipo Se eu não me engano Acho que é 61,50 E cara Se eu comprar Mano Compra minha poeira Na loja do Fortnite Pra você dar uma ajuda Pro canal, beleza? Mas enfim Eu acho que agora Que vocês querem saber Essas skins No jogo, né? Enfim Eu vou colocar aqui O set de cada um E vou entrar na partida Pra vocês verem Como que ela é no jogo Caraca Coloquei o set errado aqui Mas enfim Vamos lá Eu vou encerrar uma partida aqui Eu já volto com vocês Tá, beleza? Então, galera Essa daqui é a primeira skin Tá certo? Que é a ave sombria Tá aí Vocês estão vendo ela no jogo Só não tem a picareta Porque Picareta é cara pra caramba 800 É bom que eu não vou gastar Nisso na picareta Mas essa daqui é a primeira skin E mano Esse detalhe branco Chama muita atenção E é muito bonito Por sinal, velho É muito da hora Essa skin Seria mais legal ainda Se tivesse a opção De tirar aquilo ali Da cabeça dela Aí seria a skin Perfeita Mas enfim Essa aqui é a primeira skin Vamos lá agora Pro sombra perfeita Que é a próxima skin Então Bora lá E tô de volta aqui Com a próxima skin Que é o sombra perfeita Mano Essa skin aqui Eu não esperava que ela seria Tão bonita Assim, velho Sério Eu não gosto tanto dessa skin Mas eu tô começando A mudar meu pensamento E velho Tá amanhecendo aqui no jogo Eu queria que tivesse de noite Mas Cadê o sol, cara? Tô tentando achar Mas Enfim, whatever Só sumiu Eu queria que tivesse de noite Pra gente ver como que é no escuro Deixa eu ver na sombra aqui Se dá um destaque É, agora não vai dar pra perceber muito Porque Tá amanhecendo Mas enfim De noite deve ficar muito bonito Essa parte branca da skin, velho Deve dar um destaque Muito Da hora Essa skin aqui, cara Eu Gostei Demais, velho Vamos ver com uma dancinha aqui, ó E é isso Vamos lá Próxima skin, então Que é A Caveirinha Então Bora lá Caraca, legal Dessa skin É que solta um rastro Preto Olha que anda, velho Porra, muito da hora E beleza Tô de volta aqui, mano Com a última skin Que é a skin da caveirinha, hein, velho Fala pra vocês Que eu achei mais legal O sombra perfeita Do que essa daqui, viu Vamos ver Agora dá pra ver aqui Um pouco no escuro É, mano Dá pra ver que tem um destaque Bem Grande Essa parte branca, velho Seria mais legal ainda Se é que colocasse Pra Fazer Essa mochila Ficar em formato de coração Igual a mochila Da caveirinha normal, né, mano Mas Infelizmente Não tem como Quem sabe eles colocam Nas próximas atualizações, né Direto eles mexem Nessas coisas de skin Mas Tá aí, mano É uma skin Bem da hora Tá certo? Então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar o like Embaixo Se inscrever no canal E ativar aí o sininho De notificações Eu trouxe esse vídeo Pra vocês que estão Querendo comprar o pack Mas não sabem como Que essas skins São no jogo, tá? Então Tá aí pra você Tirar a sua dúvida, cara E eu espero que vocês tenham gostado Tá certo? Enfim, minha pornologia Do Fortnite Johnny Trash 1v4 Qualquer compra que você fizer Você já vai tá Ajudando O canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Até mais Falou tchau Fui E até o próximo vídeo Fui